Que bom dia. Tá tranquilo. Olha lá. A gente tá super tranquilo. Engraçado, né? A gente acabou de passar por aqui. Olha lá. Lindo pra cá. E vai atrás. Ele assustou com a... Ele assustou com a própria sombra. Olha lá. Ele tá assustando com a própria sombra. Tem um monte ali. Tá sem linda. Pode passar.